Onde eu estou? O mais longe do mundo que eu consegui te levar. Onde você não pode machucar mais ninguém de novo. Essa é a sua fraqueza, garoto. Você não tem coragem para me matar. Não. Eu tenho força para te deixar viver. Você é um assassino. Eu sei porque eu criei você. Você já matou muitos. É, eu matei. Você me ajudou a me transformar num assassino quando eu precisava ser. E eu estou vivo hoje por sua causa. Eu voltei para casa por sua causa. E consegui ver a minha família de novo. Mas no último ano eu precisei ser mais. E eu fracassei. Mas aí eu te derrotei. Sem matar. Você ajudou a me transformar num herói, Slade. Obrigado. Você acha que eu não vou sair daqui? Acha que eu não vou matar aqueles que você ama? Não, não acho. Porque você está no purgatório. Eu mantenho as minhas promessas, garoto. Eu mantenho as minhas promessas. Eu mantenho as minhas promessas. Eu mantenho as minhas promessas. Eu venho aqui. Eu vous introductions. Eu ens. Eu venho aqui. Tchau.